Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer com vocês o unboxing deste popular jogo de tabuleiro intitulado Space Empires 4X, um jogo então desenhado por Ginkon e que nos é trazido pela GMT. Esta então é a edição de 2020, a sua quarta impressão e na parte de trás podemos então ler Space Empires 4X é um jogo dentro do tradicional 4X de jogos espaciais, explora, expande, desenvolve e extermina. É um jogo rico tematicamente, com transportes, caças, minas, estaleiros, naves mercantes, colonização, buracos negros e por aí fora. Tudo o que uma épica ópera espacial necessita. No entanto, as suas regras são simples, com cerca de 20 anos de desenvolvimento, que encontrou soluções elegantes de substituir alguma complexidade, tornando assim o jogo mais intuitivo. Com um mapa aleatório para explorar, para 1 a 4 jogadoras, tem cerca de 12 diferentes tipos de terreno, com as suas próprias características. Terrenos esses que impactam o combate e o movimento, assim como a própria construção do nosso império. Os jogadores podem desenvolver o seu império formando colónias, recolhendo recursos e construindo uma frota de mercadores. Essas infraestruturas devem ser rapidamente desenvolvidas para construir uma frota até 10 diferentes classes de naves de guerra e pesquisar tecnologia de cerca de 50 níveis de tecnologia disponíveis. A competição entre os vários impérios leva a que se encontrem e que se tentam exterminar. É aqui que as decisões tecnológicas e de frota serão colocadas à prova. Com combate simples, boas recompensas e equilíbrio na construção de frotas, existem múltiplos cenários para solitário e para 2 jogadores. Cenários multijogador, incluindo 2 jogadores contra 1, ou cenários com 3 jogadores. Os cenários podem ser adaptados em duração de tempo. Vários aspectos do jogo podem ser jogados simultaneamente pelos jogadores e é um jogo que se pode ser terminado numa só sessão. Então, vendo agora os componentes do jogo, podemos encontrar um mapa, 4 folhas de contadoras, ajuda ao jogador, 4 folhas de referência, um livro de regras com 16 páginas, um livro de jogo com 16 páginas, penso eu que sejam os cenários, e 4 dados de 10 lados. Este jogo, então, tem o nível de complexidade da EGMT de 4, dentro do médium, e a possibilidade de jogar, então, em solitário, com a nota máxima de 9. Então, vamos ver os componentes deste jogo fantástico. Antes de mais, quero agradecer ao Princesion por terem emprestado esta cópia para poder fazer o vídeo. Ora, aqui temos, então, o nosso Space Empires. E está bastante preso. E se... Consigo abrir, o mais rápido possível. Estava difícil, mas cá está. Vou pôr, então, a caixa aqui para o lado, para ir mostrando os componentes. A primeira coisa que salta à vista, são, então, este conjunto de 4 dados de 10 faces. Um conjunto de sacos. Habitual, então, quando se tem muitos contadores. Aqui temos o nosso livro de regras. Supostamente, como vem, então, descrito na parte de trás, com cerca de 16 páginas. A sua apresentação é, em tudo semelhante e já habitual, aos manuais da EGMT. Tem aliens, extraterrestres. Ainda um conjunto de regras opcionais. Aqui temos uma folha de referência para jogar o jogo. A seguir, temos, então, o livro de cenário. Supostamente, também com 16 páginas. Aqui temos, por exemplo, um cenário para 2 jogadores. Vários de 2 jogadores. Para 4 jogadores. 3 jogadores. Pequenas variantes. Os cenários para 1 jogador. Com a opção de jogar num mapa mais pequeno ou no maior. Também com os aliens. Uma demonstração de como é efetuado, então, um combate. Aqui temos... Uma folha Para apontar a nossa produção ao longo do jogo. Aqui na parte de trás. Para os cenários, a folha para registrar a economia dos aliens. Duas delas. A seguir, temos, então, Deberão ser iguais, exatamente, as 4 folhas de referência. Neste caso, para as naves. E, do outro lado, Então, as da tecnologia. E, realmente, tem bastantes opções. Quatro delas, uma para 4 jogadores. Começamos, então, com os nossos contadores. Aqui, conto, então, Como contadores extras. As nossas naves alienígenas. Próxima folha. Isso não faz muito reflexo. Portanto, aqui já teremos, então, os nossos contadores para os vários impérios possíveis. Portanto, deverá haver um verde, um azul. Naves de colonização. Naves de guerra. A base. A nossa base. Aqui teremos, então, o mesmo para o império vermelho e amarelo. Mais uma folha de contadoras. Este, então, Será Algumas situações que poderão acontecer No nosso mapa, como asteroides, perigo, minerais. Temos aqui, também, os nossos planetas. Que podem ser encontrados. Avarias no espaço. Interessante. Aqui a parte de trás. Hum, temos aqui a Terra. Aqui, então, a nossa última folha de contadores. Já com a hipótese de nébulas. Naves mineiras. Naves de colonização. Para cada um dos quatro impérios. Mais naves de alien. Mais uns quantos contadores. Hum, aqui uns contadores de perdido no espaço. Interessante. Super novas. Mais naves de colonização. Contadores de colónias. Temos agora aqui Um bloco. Interessante. Temos, então, aqui a nossa folha De tecnologia para naves. Variedíssimas opções. Ah, e do outro lado temos, então, Uma folha diferente. Esta, então, para os recursos. Aqui em cima. E, aqui em baixo, temos, então, O avanço da tecnologia. Temos várias folhas, então, Para o nosso jogo. E, por fim, Temos aqui o nosso tabuleiro. Poderá ser enorme. Os hexágonos, aparentemente, São um pouco maiores do que eu estava à espera. Visto também dos contadores. Vou ver, então, O que é que consigo mostrar Dentro das dimensões deste tabuleiro. Aqui temos, então, Space Empires. Ok. E é mesmo grande. Um pulo de lado. Aqui temos. Portanto, Mesmo com o espaço limitado Para a filmagem, Podemos ver, então, Que existe no tabuleiro, Que é hexagonal, Quatro áreas Para cada um dos impérios. Essas áreas estão, então, Demarcadas. E, na parte de cima, Temos, então, A fase sequencial Da economia. Podemos recolher Os minerais Para pagar, Para laloar, Comprar, Colocar unidades E aumentar colónias. Assim como O contador de turnos. Muito bom. Vou tentar fechar isto, Então, Novamente. Ora, Cá está. Então, Resumindo, Este unboxing Para este fantástico Space Empires 4X, Temos o nosso mapa, Um bloco, então, Com folhas Para registrar As nossas diversos Avanços na tecnologia, Quatro folhas De contadores. Não só Com os quatro impérios, Mas também Com os diversos Modificadores E situações E também Planetas Que podemos encontrar. Temos, então, Aqui Uma pequena folha Extra De contadores. As cartas De referência Para cada um Dos jogadores Das naves E da tecnologia. O nosso Livro de cenário Com 16 páginas O livro de regras Também Com 16 páginas Quatro dados De 10 faces Um saquinho, então, Para guardar depois Os nossos Tokens E é isto Que eu tinha Para partilhar Com vocês O unboxing Deste Fantástico Space Empires 4X Então, era isto Que eu tinha Para partilhar Com vocês. Espero que tenham gostado. Sem mais nos peço. Até breve.